De criança para criança Criando Juntos, episódio de hoje, o Grelinho Falante Houve um jovem grelinho que tinha o costume de apreciar o vai vendo formigueiro Percebeu que as formigas nunca pararam de trabalhar, mesmo quando estavam cansadinhas Seu divertimento era apreciar o quanto elas eram esforçadas Logo acima, em uma árvore, uma cigarra sem pensar vivia alegre a cantar O grelinho, não contente, perguntou Dona formiga, pare um pouco e senta aqui comigo para ouvir a linda melodia da cigarra e brincarmos um pouco Não posso, frio intenso vai chegar O bom tempo passou e vieram as chuvas Todos os animais correram para seus abrigos Inclusive, o grelinho que se escondeu embaixo de uma folha enorme No entanto, a cigarra que não se preocupou, não tinha carga e nem comida O gripe tossindo, foi pedir abrigo às formigas Aparece uma formiga toda aquecida, examinando-a de baixo em cima e pergunta-lhe O que quer? Estou com fome e frio, venho em busca de mim e de ser Mas o que é feito durante o bom tempo que não se preveniu? Eu, eu cantava A formiga, com inveja de sua voz, disse Cantavas? Pois danse agora Mas o grelinho que tudo ouvia se intrometeu na conversa Ah, muito bonito Então não sabes que era ela quem cantava nessa árvore Enquanto você trabalhava? Para alegrar suas horas com sua cantoria Distraída e aliviando seu trabalho Quer que ela morra? E quando voltar à primavera o mundo seja triste Sem busca ao seu redor, quer que ela esteja morta por causa de sua avareza A formiga pensou, pensou, envergonhada de sua atitude Pois entra, amiguinha, e você também, grelinho Vamos passar boas horas com sua cantoria Aqui terá cama e comida durante o mau tempo Eles entraram E a cigarra cantou o tempo todo Alegrando, disse, os novos amigos Aprendi uma lição Quem inveja é o egoísmo Nós não nos leva a lugar nenhum Amor com amor se paga